Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão, meu povo? Tudo bem? Vamos para mais um capítulo aí dessa história, né? Desta vez com algumas imagens aí atrás do enterro do Tiago Fontes, né? Que aconteceu no início da noite de ontem no cemitério de Bananeiras, onde esteve presente por volta de 40 pessoas, entre elas a esposa Zilda e a filha menor de 14 anos. Muitas pessoas, alguma das pessoas que estavam lá, se revoltaram e por diversas vezes gritaram o nome de assassino. Então o Tiago Fontes ontem foi enterrado aí embaixo de muitos gritos de assassino. Onde também apareceu um das famílias, né? Um dos familiares do Tiago Fontes, que veio a reclamar por o Tiago estar sendo enterrado na mesma cova que o pai deste senhor, que é da família do Tiago Fontes, havia sido enterrado. E houve alguns tumultos, mas pequenos tumultos, né? Que não vale a pena ser colocado aqui. Algumas discussões mais leves. Existiam, foram sete carros de polícia acompanhando, tá? Tinha polícia, tinha corpo de bombeiro, tinha guarda municipal, um forte esquema de segurança. Então, pessoal, o Tiago, ele achou, ao tirar a própria vida, que junto com ele, iria o segredo de onde está e o que aconteceu com a Ana Sofia. Mas não é bem como ele pensou. Segundo o delegado, os delegados do caso, né? Dizem que as buscas continuam pelo corpo da menina Ana Sofia, porque, como eles disseram, eles têm certeza de que a garotinha já está sem vida e, por isso, eles afirmam que vão continuar buscando pelo corpo da garota Ana Sofia. Isto é um compromisso deles. E o Tiago quis levar para o túmulo este segredo. Sendo que, nos celulares dele, que havia com ele, havia toda uma busca, toda uma sequência de passo a passo de como ele faria para matar a menina, para esconder o corpo da menina. Com quantos dias um cadáver, um corpo de criança, leva para se exteriorar, para entrar em estado de decomposição. Tudo isso foi alvo de pesquisa do Tiago, achando ele que ia ficar a si mesmo. Então, naquela tarde de quinta-feira, não se sabe se ele se dirigiu para aquela mata naquele mesmo dia, já que existia uma cama lá de palha, né? Como no vídeo que eu trouxe aqui, no dia que ele foi encontrado, eu já havia citado que existia uma cama com folhas, galhos de mato, onde possivelmente uma pessoa tinha estado por alguns dias lá, dormindo naquele local, que parecia uma cama de galhos, de árvores, né? E que na quinta-feira, ele foi encontrado o corpo dele, não se sabe quanto tempo ele esteve naquela mata, ou se foi no mesmo dia que ele se suicidou, tirou a própria vida, ou se foi com alguns dias na frente, se foi o remorso, né? Ou se foi a covardia, por não ter a coragem de se entregar à justiça, de contar para a família da menina Ana Sofia o que, de fato, ele fez com aquela garotinha naquela tarde, né? De terça-feira, dia 4 de julho, quando ele botou as mãos, as mãos sujas em cima da garota Ana Sofia. Sabemos que a polícia, os delegados, né? Corpo de Bombeiro e todos que compõem aí essa parte da justiça, se comprometeram em continuar procurando, e como já disse, é verdade, ontem estive na cidade de Bananeiras e na volta vi vários carros de corpo de bombeiro na entrada de Borborema, que é uma cidade que dá acesso também àquele local que fica entre a cidade de Bananeiras e Solânia. como vocês podem imaginar, pessoal, é revoltante que num momento como esse, durante quase cinco meses, né? A mãe dessa menina esteja aí sofrendo, passando por todas essas coisas, né? E que a família, possivelmente, alguém que estava naquela casa, naquele dia que aconteceu aqueles fatos, sabe do que aconteceu. Mesmo assim, preferem manter-se em silêncio absoluto. Não é necessário, é necessário que as polícias deem continuidade, sim, às buscas, às investigações, para que descubra quantas mentiras, quantas coisas existem aí por trás do caso macabro da garotinha Ana Sofia, do que aquele homem foi capaz de fazer, de idealizar, se foi exatamente só a ideia dele, né? Buscar saber algo a mais. Porque, segundo o próprio delegado, na primeira coletiva de imprensa, que eles deram lá atrás, o Tiago, ele havia proibido a babá de falar alguma coisa ao delegado. Isso, sim, em frente à porta do delegado, onde o delegado estava colhendo os depoimentos. Quando ele saiu do depoimento que estava dando ao delegado, encontrou com a babá da menina, desculpa aí, pessoal, encontrou-se com a babá da menina na saída da sala do delegado, na saída da sala do delegado, ele encontrou-se com a babá da filha dele e pediu para que ela não falasse nada. Isso já era de se esperar, por quê? Quando aconteceram os fatos e ele começou a ser investigado, isso dois meses depois que a Grace Abdukele ficou em cima daquelas imagens, pedindo, mostrando, insistindo que era a Ana Sofia e que foi realmente, depois de várias perícias com instrumentos especializados, foi que chegaram realmente à conclusão de que era a Ana Sofia que entrou na casa do Tiago. Após aí essas descobertas, o Tiago foi na casa de algumas pessoas que tinham câmeras de segurança e pediu para que essa pessoa apagasse as imagens. só que a pessoa foi um tanto esperto, mesmo sem saber o que havia acontecido, porque faziam dois meses, mas ainda ele estava como o bom moço, o bom rapaz, de boa, não tinha, não tinha descoberto ainda que a menina tinha entrado lá. E aí o dono das câmeras apagou parte das imagens e a outra parte da imagem ele deixou. Foi justamente essas aí que levaram o conhecimento de toda uma população e também da polícia de que era a Ana Sofia que entrou naquela casa. Era a Ana Sofia que esteve ali na tarde da terça-feira. não posso dizer o horário porque uns de um e-mail, outro de um e-mail, de um e-mail, mas a hora que ela assumiu que nós sabemos desde o início que é os comentários são doze e meia. A garota Ana Sofia passou nas casas antes de chegar na casa do Tiago e após a casa do Tiago ninguém teve mais informação. A garota não passou lá. Então, o Tiago de posse de algumas informações achou que estando há dois meses sem ser descoberto tendo pressionado algumas pessoas para que não falassem falassem assim que ele era uma pessoa de bem e tudo mais estava achando que ficava por isso mas foi descoberto e ele o covardia como foi covarde desde o dia em que pegou a garota Ana Sofia independente de qualquer coisa jamais jamais alguém tem o direito de fazer maldade a uma criança ou a quem quer que seja que isso fique bem claro né e achou que ia ficar por isso mesmo mas como ele foi covarde no momento que ele pegou a menina ele também foi covarde no momento que tirou a sua própria vida achando ele que tudo ficaria no anonimato que tudo seria oculto mas veio aí a tona ele tirou a própria vida né como foi encontrado o corpo dele e agora ele está morto e sepultado lá no cemitério de Bananeiras então pessoal essas imagens que tem atrás algum pouco lá do do cemitério e depois tem as imagens da garotinha Ana Sofia na véspera de São João à noite dançando no terreiro com a sua mãe e a sua irmãzinha pequena então pessoal não vamos esquecer não vamos mudar o foco de justiça por Ana Sofia enquanto a Ana Sofia não aparecer vamos estar todos juntos de mão dadas pedindo sempre justiça por Ana Sofia é isso aí pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje até uma próxima oportunidade forte abraço a todos